Música Verão, período de sol e de muito calor, mas não é só isso, a estação traz também as tempestades nos finais de tarde, que podem causar inundações, enchente de rios e córregos, deslizamentos de terra, queda de árvores e riscos de acidentes com raios. E para que os moradores de Campinas tenham um bom verão, desde dezembro do ano passado, a Defesa Civil da cidade realiza uma operação que segue até março. Para que esse trabalho seja eficiente, o diretor da Defesa Civil explicou como é feito. É uma operação que sincroniza a ação de todos os órgãos municipais e estaduais para o enfrentamento a situações de chuvas, ou seja, esse período de dezembro a março é o período mais chuvoso, é o período em que as ocorrências acontecerão e que você deve estar preparado para enfrentar, para minimizar os efeitos desses desastres. 65 servidores trabalham na Defesa Civil de Campinas. 22 deles se revezam no monitoramento, que funciona 24 horas na Sincamp, e observam as alterações da meteorologia. Esse ano a Prefeitura de Campinas estabeleceu um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e você tem mais dois sistemas de alerta hoje, que é o CEMADEM, o CENAD, que ficam 24 horas também em Brasília e São José dos Campos, dando esse suporte também de meteorologia, equipamentos foram espalhados na cidade de Campinas e a partir de que você tem um indício ou a probabilidade de alguma inundação ou qualquer problema mais sério, você desencadeia o que nós chamamos de estado de atenção, estado de alerta, assim, sucessivamente. De acordo com cada índice pluviométrico que a cidade vai atingindo, são estabelecidos níveis, que começa com observação, atenção quando a cidade passa de 80 milímetros de chuva em três dias, alerta e o mais crítico que é a emergência, em que já é necessário fazer o trabalho de remoção de famílias que vivem em área de risco. O diretor da Defesa Civil deu exemplo do que acontece com o solo com excesso de chuva. Você tem o que a gente chama de saturação do solo. À medida que uma região é muito castigada, essa saturação do solo, ela ajuda na questão do transbordamento do leito de córregos, ela também, principalmente, provoca deslizamento de terra. Aquelas edificações que já representam algum problema de risco de desabamento, a probabilidade é muito grande que aconteça o desabamento. E também muros, é uma outra questão. E até árvores também, não precisa estar chovendo ou ventando muito. O solo está encharcado e ela pode cair, pode matar uma pessoa. E para a Defesa Civil, não há dúvidas de quem é o grande vilão nas estações verão e inverno. O lixo, o material que é jogado aí nos terrenos baldios, na área pública, ou mesmo dentro dos quintais aí, ele representa um grande problema. No verão, é isso, transbordamento de córregos, entupimento de galerias. Na estiagem, é lixo, queima. As pessoas queimam. Aí, a probabilidade, a baixa umidade relativa do ar, problemas respiratórios e a propagação de incêndio. E a outra questão é a dengue. Ela está aí, ela é um fato concreto. E segundo o diretor, nunca é demais reforçar os cuidados que todos devem ter. As pessoas devem ter um cuidado maior com a destinação do lixo. Ela não pode ser jogada em terreno baldio, não pode ser queimada, não pode ser descartada em rio. Caso você precise entrar em contato com a Defesa Civil, ligue 199. A ligação é gratuita.